O que é que mordeu? Olha, Marcos, estás muito bonito com essa camisa preta. Obrigado, obrigado. Olha, a minha camisa emagrece-me. Comer menos pão também. Estás muito bem. Estás muito bem, estás. Tindo neste episódio, uma mensagem do WhatsApp chegando ao rebordo do sistema solar e encontrando Maruti-se numa casa de banho. Olha, gosto disso. Eu achei que vocês teriam interesse em saber que a NASA está em busca de um nome para um pequeníssimo mundo de gelo descoberto à beira do sistema solar. O pequeno objeto foi descoberto pela nave New Horizons, a mesma que andou a analisar Plutão. New Horizons é um magnífico nome para a nave e também uma bonita homenagem da NASA a um clássico programa da televisão portuguesa, Novos Horizontes. Eu sei que eles chegaram a considerar chamar a nave 70 vezes 70. Ou a TV Rural. Mas ficaram-se por Novos Horizontes. E vai. Eu queria estirar Dominical, era muito grande para a nave. Eu queria estirar Dominical, era demais. Neste momento, o pequeno mundo de gelo tem o nome frio e científico 2014, MU69. 6-9. Mas... Come on. Ser adulto. Eu sei, eu sei, mas... Eu juro que eu disse para mim próprio, eu não vou fazer qualquer comentário a isto. Epá, eu sou uma pessoa de 46 anos. Mas sinto que estaria a falhar se perante a junção dos números 6 e 9 e não fizesse pelo menos... Bom, mas até dia 1 de dezembro eles estão a pedir a pessoas do mundo inteiro que contribuam com ideias para batizar esta coisa que se encontra a mais de 6 mil milhões de quilómetros da Terra. E a minha proposta é... Toneca. Em homenagem à mítica marca de conservas que creio que já não existe. Planeta Toneca. Acho que não é um planeta. Se Plutão já não é um planeta, muito menos Toneca. Mas adoro a maneira como soa dizer Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Néptuno, Plutão, Toneca. Mas tu contas com Plutão, né? Plutão ciclicamente sai ou entra na lista dos planetas. Plutão continua a ser um planeta, passou a ser um planeta anão. É isso aí. Saído assim do lote de planetas. Pois. Epá, eu não sei como é que Plutão vê isso. Ele não deve gostar, de certeza. Não deve gostar, não. Quando os seus pares acham que ele é um planeta anão. Pois é. Pois é. Bom, parte da internet está em delírio com a história de Liam McDonald, o rapaz inglês que se recusa a abrir a mais recente fotografia que recebeu no seu WhatsApp. Isto está a ser motivo de grande estresse para ele e ele decidiu envolver as pessoas que o seguem no Twitter em busca de conselho. A mensagem foi enviada pela mãe dele. É uma fotografia que está fechada ainda, acompanhada por uma mensagem com corações, fotografia que ele não abriu, assim que leu a mensagem seguinte. Porque a mensagem seguinte dizia Ah, desculpa, isto era para o teu pai, apaga. E agora ele está dividido. Há um lado nele que quer abrir a fotografia e há um lado nele que definitivamente não quer abrir a fotografia. Ele teme o pior. Ele teme abrir a fotografia que a mãe enviou para o pai e teme descobrir nudez. Por um lado era sinal de que a relação dos seus velhos e bem comportados pais ainda está vibrante e saudável. Mas tu não queres saber. É assim, ele teme que abrir aquela fotografia e lhe possa trazer mazelas psicológicas para a vida. Entre os conselhos dos amigos que o seguem no Twitter, há um que mostra uma imagem da mensagem que o iPhone mostra quando se tenta desinstalar o WhatsApp. Apagar o WhatsApp, apagar esta aplicação, apagará também todos os seus dados. E este tipo juntou isto no comentário Eis o que eu faria imediatamente. Outras pessoas dizem, vá lá, mostra isso, não nos deixes aqui à espera. Enfim, é uma história para continuar a acompanhar aqui no Homem que Mordeu o Cão. Porque ele poderá abrir esta mensagem em qualquer momento. Eu não sei, eu acho que não é nada de mau. Eu acho que os pais, hoje em dia, dominam a tecnologia, mas não sei se dominam ao ponto de ter a vontade para exibir partes desnudas do corpo. E falo enquanto pai, eu domino a tecnologia, mas sinto que não conseguiria nunca ter a vontade para mandar fotografias de partes do meu corpo nuas a ninguém. Não sei, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, talvez eu possa usar-vos como cobaias e esta tarde surpreender-vos com uma nádega. Deixa isso. Obrigado, Nuno. Deixa isso, deixa isso. Uma nádega, só para experimentar. Manda só para eles. Uma nádega. Deixa isso. Eu não quero ir já para choque total. Acho que uma nádega está ali na fronteira, não é? Deixa isso. Uma nádega na fronteira. Uma nádega na fronteira. Pensa uma música do Arunhosa. Uma nádega na fronteira. Ou então o novo romance do Nicholas Sparks. É, também pode ser. Uma nádega na fronteira. Bom, todos eles extremamente morenos. Todos eles extremamente bonitos. Eu não sei se fantasmas existem, mas sei que existem caça-fantasmas, não apenas os dos filmes. Há malta que faz disso profissão, como é o caso de Stephen Briggs. Stephen Briggs é um inglês de 38 anos. Ele diz ter tido para cima de 100 encontros sobrenaturais, mas ele diz que o melhor encontro de todos foi quando entrou numa casa de banho e um museu e deu-te caras com um casal de fantasmas a levar a cabo o ato sexual às escondidas. Ah, beba menos. Isto é interessante, por um lado é animador, mostra que a morte não é o fim, de mais do que uma maneira. Por um lado não é o fim porque a pessoa passa a ter existência etérea e por outro lado também não é o fim do divertimento carnal, apesar de já não haver exatamente carne. Mas é giro que os fantasmas mantenham a cena marota de vamos para a casa de banho e não fazemos barulho. Estava a pensar exatamente nisso, não é? Estão são fantasmas e ninguém os via. É pá, assim... Pá, podem fazer em qualquer lado. Eu sou fantasma, fazia em todo lado. Sim, também eu faria em todo lado. Se eu for antes de vocês, eu vou aparecer aqui e fazer coisas com atrizes da era clássica de Hollywood. Podemos ter aqui dois fantasmas em cima da mesa, não é? Claro, quem sabe, não é? É isso. Mas olha, que atrizes clássicas é que... Uma Greta Garbo, uma Rita Hayward, o que é que tu queres? Rita Hayward. Sim. Podem contar comigo a fazer amor com a Rita Hayward naquele canto. Se eu for. Bom, ou então, este suposto caçador de fantasmas simplesmente encontrou um casal normal e vivo a levar a cabo o amor e saiu-se com esta de serem fantasmas para ser menos embaraçoso e mais fixe, não é? Ah, incrível, dois fantasmas a fazer amor. Não, não, somos duas pessoas vivas e você interrompeu-nos. Ah, que manifestação paranormal e extraordinária. Não, não, somos só duas pessoas mesmo aqui. Faça o favor de sair. Conseguem fazer objetos para o verso-me lá? Não, não, mas estamos quase a tirar esta cenita à cara. O homem que mordeu o cão. Depois das nove, os grandes temas, há aqui material. Vou só deixar isto. A Ana Raquel diz que trata o, não sei se é namorado, se é marido, por maçapinho. Porquê? Porque adora maçapão. Está a agir. A Noemia Santos diz que tem o namorado, o marido registrado no telefone como amor é mio, mas às vezes diz ela, apetece mudar para ver esta quadrada. dá só um desabafo. Mas vai para tudo junto. Exato, mas vai para tudo junto, sim. Catarina Pereira diz, Charles é o meu príncipe e o nome dele é Carlos, percebem? Príncipe Carlos, príncipe Charles. Não, a jornada de bom também. Olha, e a Sandra que tem como não atender. Não atender é muito bom. Tchau, tchau.